Se você centralizar todas as informações de todos os departamentos em um local só relacionado ao que o seu cliente está falando, o que ele comprou, aonde ele mais acessou, o que ele visitou e o que ele mais gosta, você vai ter uma capacidade muito maior de rentabilizar. Você vai ter mais argumentos de vendas, você vai conseguir trazer o cliente mais próximo e fidelizado. O que a gente entende é que todo o objetivo da organização precisa estar alinhado para que o sistema funcione. Fazer gestão de projetos é fazer gestão de pessoas, então são inúmeros desafios, dentre eles a comunicação, melhoria de processos internos, contínuos. Todos se engajam, todos se reúnem, colaboram para achar melhor uma solução. Então, o atendimento à expectativa do cliente é uma prioridade para a gente. A CM7 vai transformar, escalar os seus processos, escalar o seu faturamento e ter melhores resultados.